Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Sorteio Da Skin Club E rushada a PEN Gaming, hein? Rápido e talvez eficiente. Hoje saia a lista, o patrão manda a lista. Com todos os nomes que fizeram a sua participação. Tamo junto. E agora vamos para o game, porque é pistol da PEN, PEN começando de TR, Imperial começando de CT. Smoke Terra, Mole, Duto e foi. E desceram o Duto, hein? Três caras desceram o Duto, o que fez o fake? Que coragem, hein, Felpão. Rapaz, descer Duto assim, três marmanjos, mano. Três marmanjos descer o Duto, você descer o Duto desse jeito? Tá maluco? Naturalmente, a última obrigação dele é travar o Duto. Virar, descer o Duto. Até porque, geralmente, essa premiação aí não é o que sustenta a organização, galera. Dividido entre os jogadores, dividido pela organização. Às vezes, a organização que nem pega muita porcentagem. A organização se mantém dos patrocinadores, de participar do Major, de estar expondo suas marcas nos grandes campeonatos. É isso que faz a diferença da organização. Meu Deus, o cara vai descer o Duto atrás do Henrique. Drama. Perderam. Ai, Felp está marotado. Felp está marotado. O Rond é dele. Meu Deus, viram ele. Ai, é muito azar. Cara, é muito azar. Conseguem desse Duto mesmo assim. Indecente, 2x2. E a bomba está sendo plantada na A. E o decente vai pegar o Cauê de costas. Não. Meu Deus, quanta... Quanta doideira. O Vini quase espota o Cauê. Se ele dá um passinho a mais, ou ele cai ou ele espota. Não tenho certeza. Mas acho que ele espotava. Não viu o Cauê. Morre. E sobe o decente. Acabaram de tirar o arce do time. Vão trazer outro cara, o Playmaker. Então, porque eles precisam, no momento, ter um âncora. Precisam dar espaço para o... 4x2. Só jogar pela vida. Vai guardar a K. E o Phelps vai permitir. Quer guardar a dele também. Está bom para ambos. Antiga. Olha o decente. Já está no antidescida Duto. Bom, o Lurker e o Capitão da Pain morreu. Agora ficou um round ruim. E a Pain... Nossa senhora. Mais uma vez. A Imperial joga all in ali na rampa. Joga para bater mesmo. Para não descer... Talvez seria bom eles terem feito no... No outro armado. Uma coisa rápida para... Não sei se vai dar certo. Eles estão de pistola também, né? Ou ele senta a fazer uma coisa rápida para a porta. Ou ele senta a descer Duto rápido. De novo. E aí você meio que surpreende, né? A Imperial fala... Caramba, o cara acabou de pegar 4K no Duto. E os caras desceram do Duto de novo. E o Imperial não viu mais nada. O Vini já estava ligeiraço para ir rampa. E o Vini falou, mano... Troca a tira. Matou um. Morreu. E está tudo certo. 4x4. 13 kills para ele. Até o momento. É o melhor jogador no servidor. Lá vai ele. Já arrancou a cabeça do NQZ aqui. Arrancou o couro todo do NQZ. Já dominou a casa também. Valeu, irmão. Tamo junto, Shur. Valeu, Silvio. Ó. Cicou a tropada. E aqui acabou o round. 15 kills para decente. Nossa. 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 Acabou a Ezek. Acabou a Ezek, mas a Imperial resolve ir na bala, fi. Troca tiro. Nossa. Rasgado. Não tem o que fazer. É pistol da Imperial. Imperial está voltando no game, hein. Terroristas ganham. O Marçal ia jogar mais que todos os jogadores. Inclusive, ele ia ser o âncora, eu, capitão e o AWP. E se bobear o dono do time e o coach. Olha. Vamos. 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 Ó, o Noen já foi na smoke, hein E o Noen não é o player do fora, mano Quem vaga fora Que geralmente é o Costas Da Imperial, sempre é o Phelps O Noen morrendo fora Já dá um Já, bom, agora oficialmente já sabe do Phelps, né Então dois pelo menos Tavam fora Phelps é esse cara do metrô Já explotaram o Vini também, já caiu decente, ó Já caiu todos, né Caiu todo mundo O único sobrevivente da chacina aí é o Henrique Individualmente também Não adianta trazer um cara que não ganhou nada Que não tem gabarito Que é mais jovem do que os players Não tem, cara, não tem Nabu Muito inexperiente, fez um projeto e não ganhou nada também Tá vendo Juve, mesma coisa Isso aí faz muita diferença Snowzinho, mano Fala dele, cara 1x2 clutch dele Joga e grita E faz clutch Quando será que o Pisa apostou na pain, não? Não apostou nada nesse jogo aqui, não Cara, mano Outro cara experiente aí também Que já remontou o projeto E tudo mais Com certeza Era o coach da Madeline na final Sim Easy Nossa Pô, esse round foi gigante Dá pra mim, viu Não, vai sair Saiu da smoke Meu Deus Faltou Flash Caramba Furar smoke do terra assim Sem flash E agora, mano A Imperial ganha o round Parada Parada Literalmente Fácil Vai morrer do catch Vai morrer da porta mesmo Vamos ver O NQZ A 5-7 é roubada, cara Ontem mesmo teve um highlight de alguém ali Ai, que medo dessa gaia Não Nossa, ó Perdido Ih, Bibo Ih, Bibo Não tem nem como falar que chance Não teve, né, Bibo Aí falhou na mira Bom dia, geral do YouTube Tô vendo o chat conforme vai dando aí Quem puder deixar o seu like no YouTube aí Curta a distância com a CMP-9 E se ele matar o Felps é gigante Hoje não, querido Hoje não Você não tá Mais uma vez Dando a liberdade Pro Xelo Jogar na função dele Né Já que você escolheu trazer o Xelo Então que bote ele na função dele Que é o que a Fúria já está tentando fazer Jota Nossa, o Jota tá parado, né, mano Faz muito tempo que eu não ouço falar do Jota Mas a questão principal do Jota E aqui GG, hein, mano Virado lá Imperial Tem que respeitar Nossa Senhora Queima Queima Quer dizer que B Da Imperial Introu, hein Agora O TOS PANCHE vai ser difícil Nossa Isso aí agora ficou impossível Daí Pra vocês entenderem Aqui é a primavera agora Tanto que o cowboy está ligeiro Tradeado, agora abriu-se um buraco no mapa que é a base A pain estava postada bonitinha aqui, já tem que começar a se preocupar com a base Quando dissipar essa smoke da base vira um problemaço E agora E agora Suave, irmão Valeu pelo Prime e Hideki, tamo junto, parça Obrigado aí pelo Prime Em breve eu vou ter novidades aí pros subs, hein Essa semana Possivelmente a melhor loja Das streams brasileiras aí, hein Vem umas skins aí, vem umas coisas diferenciadas Na minha lojinha, vou inaugurar a loja nova aqui da Twitch Com bastante coisa legal pra vocês E pós-plante garantido aí Round da Imperial Imperial de novo vai voltando Quiser Deixa aberto lá no Youtube também Não tá chegando chat pra mim Deixa eu ver aqui verde Vem Tá chegando Eles tem um muro Esse round aqui é uma catástrofe para a Pengame Porque eles vão ser amassados Se depender aqui E ele infelizmente não vai encontrar nada Vai ter que forçar a barra aqui o decente Está esperando o Phelps Phelps não viu nada, viu agora E agora foi Agora liberou geral, cadê o decente? Meu Deus, vamos checar 8 segundos Decente ganha a trocação Deu tempo, deu tempo Cover do Henrique, cover do Phelps E é round da Imperial No limite do limite do tempo Parecia a la Falenzão Salve para o Falenzão, salve para a Fúria A la Fúria esse round Terminando no limite Do tempo, mas deu certo Nossa Henrique Que isso? HS varado Até isso O homem faz Está smokado base Vini vai Aqui não tem mais volta 14 segundos É B O Lux Meu Deus Veio o plant Henrique 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 Meu Deus Quase Quase Faltou Eu tocaria já trabalhei com ele já Gostei muito dele, cara Um moleque da hora Trocamos várias ideias Ajudei ele Sempre foi bem aberto Não sei porque ele está sumido Brancou ele brevemente no Complexity Contra-terrorista Apenas segura Esse bomb Encaixa dois armados Ele não tem flash Para fazer Bateu a smoke No parceiro da base Acho que ela não caiu direito Vamos ver A câmera vem Deu uma pinada Dentro da smoke A gente acabou Opa Olha a smoke Olha a cabeça do cara Ali na base Que beleza A smoke Ela não caiu certa A smoke Ela tem que cair em cima Desse telhadinho aqui Só que ela foi travada A smoke Eu já vi Os jogos da Imperial Ele sempre arrebenta Nos pistols O decente Imperial no geral Todo mundo é bom de pistols Eu acho No way Decente Henrique Tipo assim O Henrique Por exemplo Imagina o Henrique Com 17 anos Vai O Henrique era um cara Que ele faz highlight Mano O Henrique Quando ele tá on fire Você sabe que Ó O Bigu também Esse aqui é outro Só que ele não é WP Quando ele tá on fire Ele faz isso aí Rapaz Caiu a lista Caiu o bombe Da da Imperial Põe na tela E põe na conta Do Bigu Triple kill dele Tava apagado Tava com 4 kills No jogo Ele não é estilo Monese Ele é mais Zev Na Detona Na Detona É o Zev Acho que antes De ele ir pra Antes de ele entrar No fluxo E tudo mais Acho que ele teve Performances boas Assim também Ele era da Pain Se não me engano No começo da Pain Ele Eu lembro de uns jogos Bons do Zev Sim E fez isso Num nível Um pouco acima O History Na época Que ele surgiu Na Arctic Ele também Eu vi alguns Jogos deles Assim Que eu falava Caramba Esse moleque Tem futuro Mas aí É um nível É Não dá Não tem nem como Seria injusto Com o Zev Com o NQZ Os caras jogando Aí Campo internacional E tudo E eu botar ele No mesmo Rolê Do History 2x2 Aqui Tá difícil O retake Não tem bomba NQZ Garante uma kill Snowzinho Só escondido E é round Da Pain 9x7 Meu amigo A Pain vai Sobrevivendo Ao jogo Não tá conseguindo Construir Eu acho que aqui Não vai ter mais Eco O que vai ter É o fim do jogo É isso que vai ter Se bobear aqui O que vai ter É o fim do jogo Com a Pain Espancando a Imperial Na Inferno Nossa E agora A Pain vai jogar Um 2x1 37 segundos Que passou o Nip Vai morrer de lado Bomba é deles Henrique Quase 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 Em filera Henrique vai furar Foi Já furou Smoke Sabe onde tá plantado Aí 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 Não Pain Aí Aí virou baderna Né Pain Aí cara No último Num dos rounds Mais importantes Aqui Pra vocês fechar o jogo Vocês começam a jogar Pug Cara No individual Que vocês vão ganhar o jogo Cara No coletivo Não adianta Querer ganhar o jogo Desse jeito Vini já garante aqui O cancelo Plant 37 segundos E é round Da imperial Cara Contra time Como imperial E times grandes Esse é um Cadê o Vini Bang pra ele Veio a flash Só que a Pain Já sacou Né Já sacou Que ele tá jogando Brigando Já mataram No way Sobra o Vini Vão acelerar Pra cima dele Felp chegou Acertou Acertou um timing Excelente A flash Acabou indo Errada E veio a flash Do jacaré Lá da base Pra arrebentar Com o NQZ Backup da imperial Bem efetivo Só que Não contava Com astúcia De snowzinho Mano Que pegou Uma kill Abriu o bombe Da A Já garantiu Bomb Smolcado O Nip Tá smolcado Também Pra passar ali Pro Ó Dropou C4 Nossa Acho que o Henrique Não vai esperar isso Meu Deus Que abalo Aí o Cauê Jogou demais Ele fez o passo Que ele tava indo Pro Xuxa Ele dropou C4 E continuou marcando O Henrique furou Smoke no Alck 12 a 8 O Vini Já tá aguardando Imperial Cara Finalmente conseguiram Pegar um entry No Bigu No Capita Só que eles Perdem o meio Toma smoke Biblioteca Smoke no arco Mas aí Espaçamento ruim Da Pen Não consegue Entrediar O Henrique Já muda de posição Já vai pra dentro Do bombe Esse pau desse A gente entregou O round E muito se fala De NQZ Mas não se fala De Snowzinho Ele tá com 19 kills E ele tá pegando Kills importantíssimas Foi as duas Nesse round E a kill Do round anterior Que a câmera Não mostrou Por isso que a gente Valorizou o Cauê Mas não valorizou Snowzinho E foi ele Que abriu o round Porém No way Faz o clutch E garante Que a Imperial Fique viva Ainda no jogo O azul tá jogando bem Viu Focado Jogar mal É difícil É difícil né De duvidar Do potencial De um cara Que foi constante Quase com a carreira Inteira Ah E o Felps Foi sair Da posição Acabou Sendo Pego Mas Deixa a gente Chegar No backup E Surpreender Hein Que Cal Da Tem De buzeira Rush Xuxa Que acabou Sério Não tem como Só perde isso aqui Com muita força Tec9 Em correria 2x5 Molado Nip Estão travados Backup Vai vir Separadaço No way Tá tentando Fazer uma jogada Ali no bomb Felps Vai vindo pelo Xuxa Já morreu No way O Felps Não tem mais O que fazer 12x11 Acabou né Ué 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 Peraí que eu já mando aqui no chat pra você Que aqui deu live Deixa eu copiar aqui Onde é que eu vou Compartilhar Compiar link da música Exec Entrou Tamo junto Tamo junto E sejam bem vindos aí Galera que entrou agora Tamo transmitindo aqui Imperial e Pain Um a um Daqui a pouquinho O Biga vai colar aí também Pra transmitir Temos a grande final Comigo e Cubidão Também Primeiro armado aí Quase Que já Sai na desvantagem A Pain Um burger de atum Curto Porra Depois passa boa Não só pra mim Não só pra mim Como puxar Boa defesa Até então E boa leitura O decente já tá Nas costas Se bobear Vai pegar C4 Olha o decente Foi mal Decente Tem alguém na minha live Alô Quem é o intruso É você Rato Tô brincando né Tem um delay gigante Entre o ao vivo E a partida em si Galera Não tem como Passar a cal Pra ninguém Ainda bem Nem o rato Fez a mole Mas é Suspeitava Que isso ia acontecer Dá pra sonhar Legião da massa Na fúria Aprendeu o português BR Ele quer muito Sentir A própria pele E emoção De jogar no time Brasileiro Acho que dentro Do Legião Aí A gente tava falando Disso mais cedo Tem que fazer sentido Nas funções Aí A fúria Precisa de um âncora No momento Que não é a função Do Elige Nossa Tinha um line up Eita Errou Errou a bang Meu Deus Cauês É outra história Inclusive A imperial Tá vindo De Uma derrota No seu mapa De escolha Na inferno Execução bem Efeitura Da pain Já vai rolar O posse O Henrique Tá de famas Aqui Usando a smoke A favor dele A Anubis É tenso Jogar de CT Na Anubis Cara Que mapa ruim E difícil De jogar Já é obrigado A guardar Aqui Não tem como Dar retake Não tem bomba Compromissos Importantes Será que mano Tá acabando O gás deles Tem isso também Do Vini Acabou Double kill Dele aí Segurando o bomba Da A Quase Pega mais um Acabou Que o Cowiz Usou os Tracers Ali Da M4 Dele Chega o Backup Da imperial Aí É ponto Da imperial Acabei de usar Teu code No site Valeu Tamo junto E ó Fala do Vini Mano Vini Tava arrebentando Ontem Também Já pegou Double kill De novo E eu Acho que Quebrou Hein Quebra A Pen Vai ter que fazer Um eco No próximo Do meu tamanho Do meu tamanho Eu sou pequeno Tem bastante gente Assistindo comigo Aqui hoje Mas Se você tiver Uma média Frequente De 4 mil Pessoas Que nem a gente tem Agora Beleza O que vai dar O que vai dar grana O que vai dar grana São os patrocinadores E o tipo de conteúdo Que você fizer Eu por exemplo Não faço live Eu não preciso das lives Para mim Financeiramente falando Entendeu Para quem precisa E realmente Precisa de números Bons Para realmente Valer a pena Bastante sub O meu foco das lives É outro É passar meu conhecimento É me conectar com vocês Só com o cumprimento De depósito Você consegue saber Se eu fizer seu promo Fold Consigo Beno E olha Virada Da imperial Aqui Tamo junto Tati Já peguei em casamento Ainda não Gabi Quando tu tá de coach A bronha é liberada Cara Eu não costumo Barrar a bronha não Nunca fiz isso Já barrei balada Balada no meio Do campeonato Não combina Aí não dá No campeonato Então nem se fala Finalmente A imperial Ganha um pisto E vamos ver se eles vão conseguir Construir um momento Aqui Mas vai você Malandrinho Querer aproveitar E fazer coisa que não deve Você vai ser selecionado Porque você É zicado E aí você vai ser pego Vai ser banido E nunca mais vai jogar CS Ou seja Não Faça isso Ó Quer ver uma resenha interessante Mas eu falo com propriedade Com propriedade Porque eu sei A ausência da Da nicotina No momento de nervosismo Faz a diferença Mano Minha válvula de escape Sempre que tinha um jogo Por exemplo Acabou o jogo Fumar Tô nervoso Antes do jogo Fumar Às vezes Eu ia no double ainda Double cigarrinho Antes do jogo Porque eu sabia Tipo assim Ah não vai dar pra ir na pausa Então eu vou de double Cara Eu também Cara Eu fumei por mais de 15 anos E parei há um ano Na raça Sem adesivo Sem Terapia Sem nada Simplesmente Falei Chega E chega Tem gente que tem essa facilidade E eu sei que não é tão simples assim Mas eu consegui O começo é difícil Mas Não sei se ele já começou Mas Henrique 1x Ai 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 Meu Deus Meu Deus Jaca Meu Deus Timing 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 Meu Deus Por um segundo Ele não vê o calcanhar do Henrique Já vai imaginar Vai ter uma Acho que vai ter uma ideia Ou ele tá dando a volta nele Ou ele tá pro fundo Não tem outro caminho Meu Deus Henrique Foi por pouco Olha o No Way Mano Olha o Biguzeira Olha a jogada do Bigu Eita Biguzeira Avanço aí Caiu a lista Quebra Econômica Econômica Vou deixar isso claro Não foi uma parada De financeiro Não Ai Muito difícil O lado CT E isso tá realmente fazendo a diferença Não tá deixando a Imperial Totalmente na zona de conforto Meu amigo Snowzinho Quase pega Duas eliminações Já ouviu o decente Ouviu Ouviu Não tem como Nossa Round difícil 3x3 Abrem juntos ali O decente tá comunicando E o NQZ e o Lux também Já sabem que eles dominaram a região da esquerda ali do bombe Flash veio Meu Deus Pinadeira NQZ Vini 1x1 Bigu E Henrique O Jaca já perdeu 1x1 aqui Hoje Agora há pouco E perde Mais um Deu tempo Há um player Que há pouco tempo Foi criticado E tá me surpreendendo Positivamente Embora ainda é No seu habitat natural E aqui acabou Rapaziada Dominados Fim de papo A Pain Que possivelmente Deveria ter 11 vitórias seguidas No mapa da Anubis Perdeu só umzinho Desde o dia 20 de abril Para a MIBR O resto Foi só Paulada A Penvencia Imperial Na Anubis E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau